Faltam menos de duas semanas para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, as primeiras Olimpíadas da América do Sul. A competição aproxima-se e a cerimônia de abertura será realizada no mítico Templo do Futebol Brasileiro, o Estádio do Maracanã. No entanto, as dúvidas acumulam-se no horizonte. Há muitos problemas. As autoridades internacionais prometem que tudo irá correr bem, que essa será a festa que nós esperamos. Mas será realmente? Os brasileiros também prometem que sim, mas há muitas dúvidas. O primeiro problema, por exemplo, é um problema de cariz político, de ordem política. A presidente Dilma Rousseff foi afastada do poder devido a acusações de má utilização dos dinheiros públicos. O presidente interino, Michel Temer, o sucessor de Dilma Rousseff, também está envolvido com a sua equipa em acusações de corrupção. Há, no entanto, ainda outras questões. Há problemas de ordem econômica no horizonte. O Rio de Janeiro atravessa a mais grave crise da sua história e teve de decretar estado de calamidade pública para ceder às verbas federais que lhe permitem acabar os últimos preparativos dos jogos. Há também medo quanto às próprias infraestruturas da cidade. Excesso de trânsito, escassez de transportes públicos e a própria solidez das obras. Um trecho da nova ciclovia, construída num dos mais bonitos cartões postais da cidade, apenas três meses depois de inaugurada, caiu no mar e matou duas pessoas. Também há preocupações quanto à linha 4 do metro, que corre o risco de não ficar pronta a tempo. Há ainda um problema ambiental. Como irão 1.400 atletas competir nas poluídas águas da Baía de Guanabara ou da Lagoa Rodrigo de Freitas? Bem, mas esses são apenas os problemas simples. Os mosquitos espalham dengue e zika pela cidade e até já foi anunciada a desistência de vários atletas internacionais que, com medo de serem infetados, não vão participar dos jogos. E a Organização Mundial de Saúde alertou para que nenhuma mulher grávida ou com intenção de engravidar compareça aos jogos. Contudo, a segurança é o problema mais grave e imprevisível. Recentemente, o principal hospital da cidade foi invadido por cerca de 20 homens armados com granadas que entraram num hospital para resgatar um dos principais traficantes da cidade. E a própria polícia já ameaçou fazer greve. No Brasil, costuma-se dizer que Deus é brasileiro. Mas mesmo lá, já há quem se pergunte se ele não terá mudado de nacionalidade, tantos são os problemas que cercam o início da realização dos jogos. Seja como for, a 5 de agosto, espera-se que estejam presentes 10.500 atletas de 206 países. E quer os brasileiros, quer os visitantes estrangeiros, quer os atletas, merecem que a festa seja bonita. E aí E aí